LADROS! 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 Quebraram o meu celular! Quebraram o meu celular! Cadê o celular? Cadê o celular? Quebraram o celular! Fazer ele pagar! LADROS! 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 Está escondido atrás da mulher! LADROS! Chamou segurança para defender ela! Aproveita ela para... LADROS! 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 RACABULTO! 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 Ele está acabando com o país sem vergonha, sem consciência. Ele está acabando.